Decreto-Lei no 2848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal Título II Do Crime Relação de causalidade Artigo 13 O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente § 1º A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Relevância da omissão § 2º A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem A linha A tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. A linha C, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Artigo 14 Diz-se o crime Crime consumado Inciso I Consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa Inciso II Tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa Parágrafo único Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 15 O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Arrependimento posterior Artigo 16 Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços. Crime impossível Artigo 17 Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Artigo 18 Disse o crime Crime doloso Inciso 1º Doloso Quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo Crime culposo Inciso 2º Culposo Quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, se não quando o pratica dolosamente. Agravação pelo resultado Artigo 19 Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Erros sobre elementos do tipo Artigo 20 O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Discriminantes putativas Parágrafo 1º É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Erro determinado por terceiro Parágrafo 2º Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Erro sobre a pessoa Parágrafo 3º O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, se não as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Erros sobre a ilicitude do fato Artigo 21 O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Parágrafo único Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Coação irresistível e obediência hierárquica Artigo 22 Se o fato é cometido sob coação irresistível ou inestrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, de superior e hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Exclusão de ilicitude Artigo 23 Não há crime quando o agente pratica o fato Inciso I Em estado de necessidade Inciso II Em legítima defesa Inciso III Em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito Excesso punível Parágrafo único O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Estado de necessidade Artigo 24 Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1 Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2 Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços. Legítima defesa Artigo 25 Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Paraíso Paraíso Vem Obrigado.